Do meu lado aqui o vereador Antônio Machado, Antônio Machado, que figura conhecida em Varricai. Seu primeiro mandato como vereador, primeiramente, boa noite, um feliz ano novo. O que é que nós, moradores de Varricai, podemos esperar da vereança do vereador Antônio Machado? Pode esperar um bom trabalho, ser transparente nas minhas ações e olhar um Varricai melhor e um futuro melhor com o meu povo de Varricai. Com relação ao hospital, o que o senhor tem a dizer para a gente com relação ao hospital? O que o senhor pretende fazer com relação ao hospital? O hospital, primeiramente, nós temos que ouvir quem trabalha no hospital para sanar o problema que existe lá. Porque nós estamos chegando pela primeira vez e nós não sabemos o que ocorre dentro daquela instituição. E sabendo o que ocorre daquela instituição, nós vamos tentar sanar, curar a ferida que existe no hospital de Varricai. A gente quer te parabenizar, realmente, a gente espera muita seriedade, a gente tem certeza da sua competência como administrador. E agora vamos ver lá na Câmara, a gente torce muito para que Varricai continue crescendo. Uma boa noite, feliz 2013, tudo de bom. Boa noite, que 2013 seja um ano de muitas vitórias. O que nós precisamos em Varricai vitórias é acontecimento que marque a nossa vida política, que seja o ano de 2013, seja o ano do início de grandes realizações no nosso município. E aí Abertura